Quando está escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel, luz de ferados Há um cais de fogo pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô na lanterna dos afogados